O desespero das famílias de pessoas que desapareceram sem motivo aparente. Olha, eu não sei que eles estão de amor por mim. Só na cidade de São Paulo, 50 pessoas desaparecem todos os dias. Eu sei que eles estão aqui. E na segunda reportagem. Uma mulher, uma digitadora durante o dia, agora virou quase um homem. Depois das Drag Queens, as mulheres se transformam e atacam de Drag Kings. SBT Repórter, quarta depois de amanhã, após a Lou Cristina. Liberdade é tudo. Também quando se trata do seu dinheiro. Investe fácil, Cap Bradesco. Quanto mais o seu dinheiro fica depositado, mais a sua rentabilidade sobe. Com ganhos crescentes, são uma força. E após um mês de cada aplicação, você pode dispor do seu dinheiro sem perda de rendimentos. Investe fácil, Cap Bradesco. Onde você deixa o seu dinheiro livre para vender. Em São Pento do Sul, no Planalto Norte catarinense, você pode contar com a Rudinique Veículos. A mais moderna concessionária da região. Toda linha Chevrolet 97 com descontos especiais e ótimas condições de financiamento. Na Rudinique Veículos, você vai encontrar também uma grande variedade de carros usados, além de consórcio para 50 e 60 meses e a exclusiva garantia estendida Chevrolet. Ao comprar ou trocar o seu carro, procure a Rudinique Veículos. Rudinique Chevrolet, sempre fazendo mais por você. Em suas viagens de negócios e lazer, usufrua do completo serviço e conforto do novo Hotel São Bento do Sul. Reserva as informações pelo fone 6333312. Personalidade, conforto e inovação. O Ford Gajá é uma realidade. Escort Station Wagon, motores E-Tec 16 válvulas. Ford Fiesta, a grande conquista de 97. Escort com suas linhas arrojadas 16 válvulas. Essas e outras feras lhe aguardam na Globo Veículos. A concessionária Ford para Itajaí, região. Avenida Marco Gonder 22, telefone 348-1101. Em 94, eles brigaram pelo poder. Mas quem ganhou foi o povo com o PMDB. Agora, querem caçar o seu voto. Revolpe! Querem tirar o governador e o vice para impor alguém de outro partido. Revolpe! Querem tomar o poder à força. Revolpe! Querem culpar o governador sem ter provas. Revolpe! Mas enquanto os traidores fazem escândalo, o governo faz obras. Porque Santa Catarina não pode parar. Revolpe, não! Luciano, a gente sai e é frão por todo lado, né? É, o jeito é levar uma vida legal em casa, né? E aí entra aquele arroz com feijão e amor. É sazão! Agora, pra sair sem chamar atenção, só mesmo disfarçado. É o amor! É o amor! E mexe com minha cabeça... Sazão, dá sabor e cura aos alimentos. Para hospedá-lo luxuosamente em Criciúma, Hotel Apolo 16. Apartamento super luxo estándar. Café da manhã e garagem, com o máximo de conforto e hospitalidade. Hotel Apolo 16, a opção que faltava para você. Anexo Churrascaria Apolo. Reservas pelo Fonefax 048-437-4782, Criciúma. Torneio da França, Brasil, Itália, Inglaterra, França. Os maiores craques do mundo. O melhor do planeta futebol. E o primeiro jogo é Brasil e França. Amanhã, 15 para as 4 da tarde. Torneio da França, é aqui no SBT. Começou!